E aí galera, eu sou a Gabi Lutai. Se você gostou, clica em gostei, compartilhe, se inscreva no canal. É isso, obrigada, um beijo e até a próxima. A música sempre fez parte da minha vida. E antes que eu pudesse escolher alguma outra coisa, ela me escolheu. A gente simplesmente sente quando algo é mágico e especial. Esse foi bom, podia já ter sido valendo. Vai, agora faz de novo. Quando eu postei meu primeiro vídeo no YouTube, eu jamais imaginei que eu fosse alcançar tantas pessoas. E é maravilhoso saber que eu não tô sonhando sozinha. Cada conquista minha, eu sei que pra muitos de vocês, é como se fosse uma conquista própria. Nesse meu 5 anos de canal, eu nunca postei um vídeo sequer que fosse motivado somente pelo meu gosto pessoal. Eu sempre, sempre pedi sugestões de vocês. E nesse meu projeto agora, eu não podia fazer de uma maneira diferente. E por isso, eu vou disponibilizar uma playlist com várias músicas inéditas, pra vocês me ajudarem a escolher quais eu devo gravar. Você vai participar de momentos inesquecíveis desse meu novo projeto. Como ouvir o disco em primeira mão, ter seu nome no encarte e até um jantar comigo. Se você quiser me ajudar e saber um pouquinho mais desse projeto, é só acessar esse link aqui. Aqui cante.com.br barra gabiloteca. Participe também do meu sonho. Participe também do meu sonho.